Olá pessoal, vocês viram aí né? Errei aqui propositalmente aqui, não quer dizer que eu não erro, eu não cometo erros né? Então, é uma frase aqui que nessa parte aqui, nessa frase é um pouco complexa a sua divisão né? Porque tem tecnicamente, é difícil aqui o movimento né? Então é um movimento e o difícil é porque esse movimento, essas notas são tocadas em semicolcheias né? Então, a unidade de tempo dentro do compasso está subdividida em quatro partes né? O primeiro tempo é tá, mas o segundo ó... Ah... 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 Então, é a segunda parte da música É It Must Have Been Love, do Rock 7. Então, começa aqui, algumas versões em introdução, esse solo, outras versões em introdução já é diferente. É It Must Have Been Love 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 Para entrar novamente, a parte do solo, nesse momento aqui entra a voz. Então, quando temos uma frase relativamente difícil, temos que fazer um exercício preparatório fora do teclado. Então, o compasso mais difícil é esse aqui, porque tem um acorde de Fá aqui, é o primeiro tempo. Tá, 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 tá. Só um compasso, né? Aí, para concluir a frase, já conclui a frase no segundo compasso, que é esse aqui, é isso aqui, um C. Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré. Né? Tá, 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 tá. Então, tá as frases, tá, ó. Tá, tá, que mede, taca, tá, que mede. Né? Tá, tá, que mede, taca, tá, que mede. Então estou pronunciando aqui, tac mede por quê? Tac mede quando, se a gente falar tatatata, às vezes a gente fala tatatá, é três notas, né? Então nós vamos fazer, né? A primeira, o primeiro tempo do compasso está em semínima, né? O primeiro tempo do compasso está em semínima, então semínima vai ser tá, né? Então, o segundo tempo está tatatata, eu vou falar tac mede, então eu vou falar tá, um, dois, então vai ser tá, tatatata, o terceiro tempo já está, a subdivisão é uma semicolcheia e uma colcheia pontuada, que vai somar também uma semínima, né? Então vai ser, né? Tá, 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 né? Então, nós temos que prestar bem atenção com relação como está subdividido, né? E fazer um, um, ligar o metrônomo e fazer um exercício preparatório com um andamento bem lento, né? Porque tem a questão aí da subdivisão e a questão da técnica, porque é um jogo aqui, né? A gente faz esse arpejo aqui, que estamos sob o acorde de fá maior, né? Então, ó, tá aqui, tá, sol, aqui é o compasso anterior, aí quando fala, ó, um, dois, três, quatro, ó, um, dois, três, quatro, ó, um, dois, três, quatro. Então, o segredo é a gente isolar esse trecho que tem essa complexidade, digamos assim, na divisão, né? Na parte da, aqui, o difícil aqui, a parte mais difícil é a divisão e se torna um pouco complicada, porque são os arpejos que a mão tem um jogo, né? A gente tem que prestar atenção também a coreografia da mão, né? Então, tá aqui, ó, o primeiro tempo é o acorde, ó, tá, aí o segundo tempo, ó, tá, 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 tá. O arpejo é esse, ó, sol é um lá aqui com, o acorde é um lá aqui com quarta e sétima, ó, lá, quatro, sete, então descendente aqui, ó, tá, 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 né? Então, um, dois, né? Tempo dois, isso aqui, ó, tá, 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 aqui, ó, tá, 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 o tempo três e o tempo quatro, é isso aqui, é um acorde aqui, ó, de, é, esse arpejo aqui, dó, aí desce a oitava, ó, dó, 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 fá, sol, du, 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 du. Então, pessoal, a dica é essa aí, né? Para que possamos treinar, temos que analisar o aspecto, digamos assim, rítmico e o aspecto aqui técnico, técnico também, né? Quando nós identificamos, né? Temos aqui o acorde, tudo no acorde de fá aqui, ó, né? Então, aqui é um arpejo descendente, sol, ré, lá, dó, sol, mi, dó, dó, fá, sol, caiu no acorde de dó agora, ó. Aí entrou no próximo compasso, ó, vai para si bemol, ó. Nós podemos harmonizar aqui, ó. Fá, sol, lá, sol, fá, sol, né? Então, só podemos incluir acordes, ó, ó, fá, sol, lá, sol, fá, sol, quando a gente já estiver dominando a rítmica da frase, né? Aí nós podemos incluir acordes. Então, pessoal, eu vou pensar em algo mais aí com relação aí de como a gente criar um exercício, né? Para vencer essas frases mais difíceis, né? E depois eu passo aí para vocês aí, né? Então, até a próxima oportunidade.